Deixa eu interromper aqui um pouquinho, chamar Antonioni aí, que faz tempo, né, que a gente não conversa. Ele tá fugido de mim, porque ele andou mexendo aqui nas coisas de casa. O Orbita Geek chegando aí, o Orbitando com o Antonioni. E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Eu, Antonioni Rodrigues, esta pessoa linda, maravilhosa que vos fala, estou aqui pra ajudar você. Você que é uma pessoa que tá aí do outro lado, tá em dúvida, tô em dúvida, Antonioni, eu quero ir pro cinema, eu não sei o que é que eu vou assistir, eu tenho dinheiro pra pagar meu ingresso e tal, mas eu não sei o que eu vou assistir. O que é que eu vou assistir? Já assisti Aladdin, eu já assisti Vingadores. Então pronto, você se liga aqui comigo que eu vou lhe dar uma dica maravilhosa agora. Quem tá bombando na tela dos cinemas, são dois filmes bem distintos pra quem gosta de, por exemplo, de música, de musical, de história, de vida, biografia, essas coisas todas. Tem Rocketman. Rocketman, eu já ouvi falar desse negócio, o que é? Que fala, qual é a história desse filme? Rocketman, cara, é o filme da vida do Elton Jones. Você vai ver de toda a trajetória dele, desde a infância, que teve uma infância complicada. O coitado, rejeitado pelo pai, aquelas coisas todas, né? Então, até ele se transformar no Elton Jones. Você vai descobrir até que ele não é Elton Jones. Como assim? Vá assistir o filme. Não vou contar, porque é spoiler demais. Mas também tem a relação dele com o parceiro de música, a relação dele com o parceiro, né? De outros tipos de parceria. Mas também tem com o ex-empresário, aquela coisa toda. Você vai ver uma trajetória incrível com as músicas do cara, que são músicas lindas. As releituras das músicas e com interpretações brilhantes. Não acho que supere o Bohemia Reepisode lá do Fred Mercury. Mas vai na mesma linha, viu? Vai na mesma linha. Um negócio muito bacana que você merece assistir. Ah, tá querendo, tá curioso pra ver o negocinho, né? Então, eu vou passar um pedacinho do trailer e você... E volto já, já. Você já sabe disso. Você já assiste o programa, você já acompanha, você sabe como é que funciona. Rodou. Então, você viu? Gostou? Não é bom, né? Bom, Elton John é muito mal. Ah, nunca escutou? Não, Elton John não. Vai começar a escutar depois do filme. Se você quiser assistir. Mas se... Ah, não gosto. Não gosto. Então, Elton John, quero ver outra coisa mais diferente. Quero ver uma coisa mais, sei lá, mais diferente. Cheia de monstro. Monstro? Você pediu monstro. Então, tem monstro. Godzilla. Godzilla é aquele carinha grandão mesmo. Aquele monstro que tem um monte de coisa nas costas, uma barbatana que brilha. E que solta um raio pela boca. Que destrói a cidade toda e no outro dia já tá construída. Queria muito, né? Poder saber quem é a empresa de construção que eles têm pra reconstruir tão rápido as coisas. É, ele agora está numa versão norte-americana. Não é aquela versão que a gente via antigamente, que o monstro mal se mexia, mas saia destruindo tudo. Tá aí nos cinemas. Com muita destruição, com média de praxe. Com a menina lá do Stranger Things, a Eleven. E com um elenco bem bacana. O filme é legal. É legal. E não tem só o Godzilla. Tem uma reca de monstro bem grande. Um monte de monstro que você vai ver. Você vai, inclusive, se você já viu algum clássico de Godzilla, daqueles bem velhão. Você vai reconhecer monstros antigos também. Não vou dizer quais, que é pra você chegar lá e se surpreender. Você lembra que já tiveram outros filmes do Godzilla produzidos nos Estados Unidos. Com toda a tecnologia que a gente tem. E que também não foram tão bem de bilheteria. Agora é só você ir nos cinemas e eu quero a sua opinião. É só você mandar pra mim, tá? Diz aí o que você achou. Vamos ver um pedacinho desse monstro gigantesco. E tchau. This is Godzilla's world. We just live in it. Damn right. Antonioni é massa, mas ele tá devendo uma coisa a gente. Tá lembrado, Rafa, que ele prometeu? Com certeza. Que ele tem que vir pra cá ficar de mongaliza durante todo o programa. De mongaliza. Programa todinha. Eu acho que ele tá fugindo de mim. E a gente tava perguntando aqui, ele não respira não quando ele fala, né? Não, não respira não, velho. Acho que ele toma guelra, alguma coisa. Porque você é com a minha, meu filho? Depois você responde aí pra Pia Risa que ela vai gostar de saber. Mas, ó, cadê mongaliza aqui pra gente? Vamos ver, viu? Marcar a data e cumprir com a palavra, porque, né? Nem o quadro dele tá aqui mais, né? De mongaliza. É, porque assim, eu quero ele pessoalmente. É, ele tem que ficar pessoalmente. Assim, uma hora sem rir. Sem falar, sem se mexer. Tô pagando. Hoje, isso vai ser urgente, né? A gente vai rir muito. A gente não precisa ficar quieto.